Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drick, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos de volta com a nossa série de The Sims 2 Do lixo ao luxo E a nossa querida Florinda, ela tentou fazer aqui um boneco de neve E olha só quem apareceu por aqui Que bonitinho É, tá muito ruim esse boneco de neve Mas pelo menos eu acho Faltam três dias Eu acho que as coisas vão começar a melhorar aqui Vamos ver se ela consegue tapar Eu não estava conseguindo fazer ela tapar os buracos Ficou muito feio isso aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer ela tapar esses buracos Aí, agora ela conseguiu Beleza E também, obrigada aí pessoal Que me deu aquelas dicas De que dá pra você procurar o tesouro num buraco só Então não precisa ficar fazendo essa quantidade imensa de buracos E fica fazendo a casa ficar feia pra caramba Ó, pelo menos tá dando certo Bom, tá melhorando o ambiente aqui Antes que ela fique cansada Ó, ela já fica chateada Já não quer saber mais Ela tá com fome O que ela foi comer lá? Deixa eu olhar Hoje nós vamos dar uma ajeitadinha na casa E eu vou fazer o seguinte Olha, me deram a dica de vender A televisão Que ela é cara pra caramba E comprar uma televisão mais baratinha Certo? Porque aí a gente vai ficar com bastante dinheiro E dá pra gente terminar De ajeitar a nossa casinha E já dá pra procurar tesouro também Dá pra procurar tesouro no mesmo buraco Meu Ih, começou a nevar de novo Quando começa a nevar Já não dá mais pra procurar tesouro Olha, ela achou um negócio interessante ali Ó, já não dá mais pra procurar tesouro Meu buraco O que ela achou aqui? Vamos ver Olha que bonito 275 simônio Transatlântico Ai, que lindo Vamos ver aqui dentro Ver se dá pra ver direitinho Ela tá sem luz dentro de casa Vamos vender, né? Mais 275 pra conta E vamos vender a TV também Adios, TV Que pena A televisão, ela valia 8 mil Mas foi vendida por 5 mil Que pena É porque eu acho que ela deve estar usada, né? Deu 5 mil simônios A televisão Ela valia 8 naquele dia que a gente ganhou Mas tudo bem, sem problema Vamos agora comprar uma TV pra ela Porque ela não pode ficar sem televisão Tem essa aqui de teto De teto não De parede também Que é padrãozinho 750 simônios Tá bom E agora a gente vai aditar as coisas aqui nessa casa Ela tava precisando do fogão, né gente? Eu tô acabando de esquecer De pegar o fogão Que agora a gente já tem dinheiro suficiente Pra pegar um fogãozinho humilde Até um fogãozinho mais ou menos aqui Mas vamos de humilde primeiro Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou vender esse balcão Apesar de que eu não posso vender Porque ela precisa de um balcão Pra preparar as coisas Peraí Eu sei que eu tenho um balcão Eu tenho um balcão Que dá pra colocar coisa embaixo Se eu não me engano Acho que era esse aqui A gente põe assim Não, peraí A gente coloca aqui E A geladeira aqui embaixo Olha como é que fica Tá vendo? Aí em cima vira um balcão E aqui temos a geladeira A gente pode vender Esse balcão aqui Que tá a mais Pronto Já ficou Melhorzinho Certo? Muito bem Falaram também pra vender Esse treco aqui Esse guarda-roupa Mas acho que por enquanto Não precisa Não tem necessidade Eu vou fazer o revestimento da casa Fazer o revestimento da casa Vamos colocar de madeira Como as casas da vizinhança A gente vai fazer também Um esqueminha legal De madeira Tem umas casas que tem essa Essa decoração aqui Mas eu não sei se eu vou fazer assim Essa madeira rosa é bonita Vamos fazer uma casa cor de rosa Estilo desse Mizzum Bonito Olha só Ficou bem melhor, né? Também vamos poder fazer o seguinte Fazer um quarto pra ela, né? Ela tá dormindo Uma sala já Onde é a cozinha E tá tudo misturado Vamos fazer Esse chão aqui Olha, vai ser caro isso aqui Mas é mó legal isso aqui Aí a gente faz aqui assim Um pouquinho Assim Vai ficar bonito Gastou muito Muito, muito, muito Até que não gastou muito A gente pega aqui Uma escadinha Opa Escadinha Como é que é? Escadinha bonitinha Assim de ladinho Vamos pegar Uma cerquinha bonitinha Essa cerquinha aqui Ó Aqui a gente vai fazer tipo Uma varanda Uma varandinha Tá? A casa dela vai ficar bem legalzinha Gente, prometo Aqui A gente pode também remover as paredes de lá Pra poder pegar a grana de volta Aqui E aqui Olha só Que bonito Vamos pegar O conta gotas Pegar a corzinha Que eu quero Colocar aqui E vai ficar da hora Vamos pegar também A porta Não, a porta Eu vou pegar uma outra porta Essa porta tá muito feia E janelas, né? Porque até agora Ela tava num lugar Sem janelas Tem essa janela aqui Que eu acho muito legal Eu vou pegar a azul Vai ficar bem bonito aqui, ó Perfeito Olha, a casa dela já tá tomando corpo E aqui O chão Parede Bom, aqui a pessoa vai entrar É a sala Certo? Salinha E aqui eu posso ser um quartinho Básico E aqui um banheirinho básico Pode ser Aqui a sala e já A cozinha Tudo junto Tá escuro demais Essa bagaça Tá muito escuro Esse Pronto Pronto Agora temos uma casa Bem bonitinha E aqui a gente vai colocar O piso Vamos por um piso Diferente Bonito Ah Deixa eu ver aqui agora Meias paredes Eu acho que meia parede é muito legal Vamos colocar meia parede Aqui assim Azul pra combinar com a janela Meia parede Perfeito Tá Agora a gente vai pegar a porta, né Pro quarto Portinha rosa Onde eu vou botar essa porta? Aqui E a porta do banheiro A gente vai colocar No cantinho Pra dar espaço Pra outras coisas No quarto Eu vou colocar um tapete Assim Um carpete, né Porque eu gosto muito Da fofura Do carpete Este Olha que gostoso Esse quarto Tá ficando lindo, hein Tá ficando maravilhoso Aqui na sala Vamos colocar alguma coisa também Colocar um tapete Assim na fala Ok, ok Estou viajando bastante Na maionera Que daqui a pouco Já não tem mais Já não tem mais Dinheiro E o telhado O telhado O telhado A gente já sabe Que o telhado Ele é grátis Agora a gente tem que pintar Dentro, né A gente não pintou dentro Que cor eu vou colocar Nessas paredes Gente Eu não gosto de cor Sei lá Tem que ser uma cor Bem da hora Aqui não tem muita opção E eu não tenho Conteúdo personalizado Pra parede Assim Cor de parede Essas coisas Eu não costumo pegar Duas horas depois Ai, não sei, gente Não sei se eu colocar azul Vai ficar meio Meio tenso Nossa, sério Não, fica tenso Amarelo também Fica muito tenso Mas é legal Eu gosto É bem alegre Tá bem Cheguei Muito cheguei Assim Cor de burro Quando foge Não, não Não curti Não Acho que eu vou ter Que ir do padrão Vamos de padrão Por enquanto Ah A lareira Vamos vender Essa lareira aqui E vamos pegar Uma lareira melhor Uma lareira melhor Porque aqui Esse lugar faz Muito frio Vamos pegar aqui Uma lareira Mais interessante Quanto custa? 1.200 Nossa, é cara demais 1.200 Ainda não dá Pra comprar Uma lareira boa Vou gastar muito Com 1.200 reais Uma lareira gigantesca Dessa? Não, não, não Ainda não Fica pra próxima Por enquanto Vamos ficar sem lareira A cama dela Guarda-roupa Bichinho Deixa aqui Fogãozinho Não é possível Ah Não tem espaço Pia Fogão Então vamos tentar Colocar uma outra Um outro balcãozinho Aqui assim Pronto Pra fazer um Lzinho Tá? E colocar aquele balcão De novo aqui Onde a gente vai Colocar a geladeira Dela Pequenininha Bonitinha Certo? Tá aí ó Lindo, maravilhoso Já temos uma cozinha Apresentável Tá? Temos uma cozinha Apresentável Ficou da hora Pra caramba E vamos pôr Uma janelinha Eu vou deixar Com essa mesmo Assim por enquanto E pronto Ó, beleza Deixa eu só Simular aqui Pra ela trazer ela pra cá Correndo Olha Eu acho Que dá pra gente pegar Até uma banheira Tá? Uma banheira Seria interessante Ela tá ficando sem grana Tem que tomar cuidado Eu nem peguei A privada Vamos pegar a privada Eita A privada A cara do cacete Mano Céu Ok Privada Vamos pegar essa Por enquanto Porque a outra É muito cara Eu tô com medo De ela ficar Sem dinheiro Tá? É É Tá daorinha Tá interessante O que que vocês acham? Diga aí nos comentários O que que vocês acharam Da casinha Atrás A gente vai fazer Algumas outras coisas Depois A gente tem um espaço Gigantesco Pra fazer coisas aqui Conforme ela for ganhando dinheiro Ela vai ampliar isso aí A gente vai ter uma casa Grande Até Entendeu? Porque a ideia é essa Ela ser rica Milionária E morar numa mansão Maravilhosa E a gente vai ter que transformar Essa casinha Minúscula Aqui Quem sabe Em uma mansão Tá? Então o episódio de hoje Foi esse daqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça De deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a próxima meta Será de 200 likes Eu tenho certeza que vocês conseguem Porque vocês conseguiram 150 Vocês conseguiram os 100 Então vocês vão conseguir 200 Tá? É porque é o seguinte Eu tive quase 500 visualizações No vídeo passado E Vocês não dão like Entendeu? É complicado Porque se todo mundo der like Dá 500 visualizações 500 likes Mas a coisa matemática Não corre desse jeito Né galera? Mas enfim 200 likes Eu acho que vocês conseguem Beleza? Então Super beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau